Hoje, Cidades do Brasil visita um pequeno distrito de um buratiba chamado São Pedro do Pampan. Aqui vemos o rio Pampan, que também dá origem ao nome da cidade. Se inscreva no canal e ative o sininho. A cidade tem uma população estimada em mil habitantes. Aqui vemos a igreja de São Pedro do Pampan, onde fiéis se reúnem em uma só fé. Música 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 Música